GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. É difícil para você se lançar no mundo social. Não faça esforços em vão e reflita antes de fazê-lo. O céu sorri para você e lhe dá energia moral para aliviar o cansaço confuso que você sente apesar de tudo. Você perceberá um erro do passado e precisará confiar em alguém. Não hesite em fazê-lo. Com a sinceridade e a confiança das pessoas ao seu redor, você poderá colocar suas teorias em prática. Sua teimosia corre o risco de isolá-lo. Esforce-se para entender os outros e muitas portas se abrirão para você se você fizer isso. Tente moderar seus movimentos sem reflexos bruscos. Reserve um tempo para não exagerar e se machucar. Humor Não deixe que eles invadam você de forma abusiva. Você fará com que o coxo venha até você em busca de apoio. A pressão está aumentando ao seu redor. Não se desvie do seu objetivo. Você sabe que está no caminho certo. Sua palavra será atestada. Atenha-se aos seus compromissos acima de tudo e não se desvie. Amor Vergonha rima com grandeza, mas é mais para esconder o seu medo. Se você fizer um estudo para descobrir a natureza dos seus medos, conseguirá não se isolar do seu parceiro. Velhas lembranças voltam à tona. Você precisa aceitar seu arrependimento se quiser superá-lo. Se você aceitar este desafio, ele permitirá que você refine sua vida amorosa na direção certa. Um senso de expectativa o impedirá de ver as coisas objetivamente. Seja realista. Você deve deixar seu parceiro pensar que está no comando se quiser vencer esta batalha. Dinheiro Sua intemperança o leva a esquecer as leis da natureza. Mesmo que você não queira, isso pode aparecer. Este não é o momento de começar do lado errado da burocracia ou pedir um aumento. Mantenha a cabeça fria sobre suas contas. Não fique sobrecarregado por suas emoções, especialmente quando se trata delas. Trabalho Você terá que fazer um esforço para manter a calma necessária para mudar seus métodos de ação no futuro. Com um pouco de paciência, você ganhará mais aceitação em sua equipe, mas leva tempo. Você está aumentando a aposta e precisa expandir seu campo de contatos. Este será o resultado de hoje. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.